Casos graves na leitura Os casos graves de leitura são, obviamente, um grande problema para os leitores com pouca proficiência na leitura. E nós, como já viram no nosso vídeo da audição interior, nós gostávamos de partilhar convosco algumas experiências que vêm também um pouco da audição interior e do jogo da música e da prosódia na leitura. No caso da divisão silábica, nós temos uma relação muito forte entre o ritmo da palavra e a forma como a lemos. E então, o que fizemos foi começar a trabalhar a prosódia, o ritmo de cada palavra por si. Ou seja, dar alguma componente musical às palavras para se compreender também a razão, por exemplo, de uma sílade batónica. Neste jogo oral, aquilo que acontece é que a sílade batónica ganha uma grande importância na palavra. E ao fazer, por exemplo, ao dizer feriado, ninguém consegue dizer com ritmo de outra forma que não seja feriado. E é engraçado porque o próprio ritmo da palavra e também da sílaba tónica vão dar à palavra a tonalidade certa e permite que se retirem os erros normais que acontecem com determinadas palavras. É o mesmo caso, por exemplo, de rainha. Quando estamos a fazerem com ritmo, dizemos rainha, ninguém diz rainha. E por isso, a parte rítmica da própria palavra resolvemos aproveitá-la também para fazer estes jogos de divisão silábica. Da nossa experiência, vindo também do lado da música, é melhor trabalhar, por exemplo, a divisão silábica comparando três casos e não dois. Isto é muito interessante. Quando se trabalha na música, percebe-se isso facilmente. É mais difícil decidir por um ou por outro ou tendo três hipóteses. E, portanto, quando trabalharem a divisão silábica, por favor, comparem três exemplos diferentes porque a aprendizagem torna-se mais simples. Seguindo o mesmo raciocínio, também podemos trabalhar o som de determinadas letras, que normalmente é confundido porque, embora utilize letras diferentes, o som seja parecido, como é o caso de cesto e susto, ou coelho, joelho. São sons muito parecidos e que dão a grandes confusões. Portanto, vamos também partir do som das sílabas para conseguir escrever e ler melhor. Indo um bocadinho mais longe na questão da leitura. Resolvemos produzir materiais que permitissem trabalhar não só as palavras, mas também a sintaxe para construir novas frases. Então, o que fizemos? Fizemos frases relativamente curtas, todas elas escritas a cores diferentes. E depois dávamos a cada aluno essa frase cortada em peças plastificadas para que pudessem construir de novo a frase. Foi muito interessante porque as frases foram feitas de propósito para poderem ter formas diferentes de encaixar na própria frase e percebermos a pontuação. Mas depois resolvemos ir um bocadinho mais longe e, portanto, juntámos dois a dois os miúdos e aí poderiam construir frases tendo duas cores. Portanto, frases diferentes de duas cores diferentes e que, ao juntar, poderiam dar uma nova frase, deixando de fora o que fosse acessório. E, por fim, juntando três ou mesmo quatro. E aqui queríamos partilhar convosco que, no fundo, nesta escalada, desde a facilidade até à criação de frases, visto que depois tínhamos as palavras soltas e podiam trabalhar elas em género e em número e adaptar os verbos, chegámos com muito prazer à linguagem poética. Vale a pena experimentar. Recapitulando Aprender o ritmo da palavra na prosódia traz uma melhor consciência da divisão silábica. As sonoridades parecidas são mais simples de aprender em comparação. É importante inventar significados para palavras erradas, como choelho, o coelho chorão, para ter uma referência divertida para a autocorreção na escrita. Construir frases com palavras dadas é muito estimulante. Reunir frases diferentes e reordenando algumas das palavras para novas frases, traz a consciência da sintaxe, do género e número, de conjugação de verbos e de sentido, aprofundando o significado do texto. Aprender o ritmo da lei Obrigado.